Olá! Você sente um bolo na garganta, uma bola que sobe, desce, muito pigarro, aquela secreção ou muco que você se esforce para tirar de dentro e quase nunca consegue? Pois é, então fique atento, porque esse é o assunto do vídeo de hoje. Quais as causas desse bolo na garganta? Será que é grave? Pode ser um tumor? Tem como melhorar? E se você sente esse bolo na garganta, você não está sozinho. A maioria das pessoas vai ter esse cômodo pelo menos uma vez na vida. Por isso, se você vem sentindo isso ultimamente, assista até o fim, porque eu vou falar das causas mais prováveis e como melhorar isso. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também, espalhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. Como eu falei, essa queixa é muito frequente e as pessoas que convivem com isso ficam temerosas porque não sabem o que elas têm. Compartilhando, você estará ajudando mais pessoas. Então compartilha aí. E me conta, você sente esse bolo na garganta? Há quanto tempo? De que parte do Brasil e do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! Você sente esse bolo na garganta e me pergunta, será que é grave? E eu vou lhe responder com duas perguntas. Primeira pergunta que eu vou lhe fazer. Você vem sentindo dificuldade para beber ou comer ultimamente? E a segunda pergunta é, você vem sentindo dor ao engolir? Se você respondeu não a essas duas perguntas, você pode ficar mais tranquilo, mesmo que você sinta que tem algo preso na garganta e mesmo que isso seja desconfortável e irritante, a causa deve ser uma das que eu vou falar nesse vídeo. Agora, se você sente dificuldade para engolir ou dor ao engolir, melhor procurar um médico com brevidade para se certificar que não há algo mais sério na sua garganta. A coisa mais importante que diferencia a sensação de globos das outras causas mais sérias é seu impacto na deglutição. Sorte que não! Você não tem dor ou dificuldade para deglutir. Mas tem esse bolo na garganta incômodo. Será que o que você vem sentindo é exatamente esse bolo na garganta que estou falando? Cada um sente de um jeito, tem pessoas que sentem um aperto ou pressão na garganta, um nó na garganta, uma plenitude ou algo entalado aqui embaixo na garganta como se fosse uma bola de golfe, a sensação de que engoliu um comprimido que ficou preso e não desceu. Outras pessoas acham que o problema maior é o catarro ou o muco espesso que você não consegue limpar ou que você fica pigarreando muito. E as pessoas ao redor acham que é um tipo de tique. Outros sentem uma coceira na garganta e rouquidão. E tem outros que sentem mais quando estão engolindo a saliva ou que essa sensação aumenta com o estresse e a preocupação. E veja que essa sensação de globos faríngeos é uma queixa antiga. Hipócrates, o pai da medicina, descreveu os primeiros casos de globos cerca de 2.500 anos atrás. De onde está vindo isso? O que causa um nó na garganta? A nona causa é a mais cercante, então fica até o fim. Primeira causa, alergia. Pode ser que tenha um muco excessivo devido a uma alergia, tem muito ácaro na casa, poeira, poluição. Essa alergia vai fazer com que você produza mais muco. Segunda causa, tensão muscular. Você é aquela pessoa mais ansiosa, estressada, esses músculos ao redor da garganta podem ficar mais tensos do que o normal, dando essa sensação de bolo na garganta. Terceira causa, gotejamento pós-nasal. Que é o excesso de muco do nariz e dos seios nasais que podem se acumular na parte de trás da garganta. E a medida que desliza para a garganta, pode causar a sensação de bolo na garganta. Quarta causa, pode ser devido a um objeto alojado lá, uma espinha de peixe na garganta, por exemplo. E a quinta causa, amidas aumentadas. Sexta causa, hernia de hiato. A hernia de hiato que é o deslocamento da parte do estômago para o tórax, podendo causar essa sensação de globo. Sétima causa, ansiedade. Ansiedade pode causar esse nó na garganta? Claro que sim! Essa sensação de um bolo na garganta tem sido associada à ansiedade e também a outras causas como depressão, estresse, tristeza que podem desencadear essa sensação. E todas elas também podem piorar a sensação se for por outra causa. Tanto que os médicos do passado confundiam os relatos desse bolo na garganta com os associados a ataques de histeria, e essa sensação ficou conhecida como globos histéricos. A oitava causa, o problema na tireoide, como um bócio ou pessoas que retiraram a tireoide na pós-tireoidectomia. E a nona causa, o refluxo gastroesofásico, que é a causa mais frequente, quase 70% dos casos estão associados. Então se você vem sentindo isso, a chance maior é que você tenha refluxo. Por quê? O alimento que você come vai para o esôfago, depois para o estômago e por fim para o intestino. No final do esôfago, nós temos o esfíncter inferior do esôfago, que é como uma válvula. Quando o alimento passa por ali, ele abre e quando cai no estômago, ele se fecha. Fechando, você não vai ter aquela sensação de refluxo, de queimação, de azia, quando o alimento sobe e desce. No estômago, temos um ácido chamado ácido clorídrico, que é muito forte, ele vai dissolver o alimento que você comeu. Como ele não dissolve o seu estômago junto? Porque o estômago é recoberto por um muco, não deixando o ácido clorídrico destruir o estômago. Se o esfíncter inferior do esôfago ficar aberto por causa de alguma coisa que você comeu, ou por alguma patologia que você tem, ou porque você deitou logo depois de comer, você vai ter refluxo. Ah, mas eu não sinto azia. Então não é refluxo. Não é bem assim. Muitas vezes a pessoa não sente refluxo porque no esôfago nós também temos glândulas secretoras de muco. E esse muco é importante para proporcionar a movimentação do alimento do esôfago até o estômago e garantir a proteção da mucosa. Então sim, você pode ter refluxo, mas não sentir azia. E por que quando você tem refluxo você pode sentir esse bolo na garganta? Porque o ácido do estômago pode voltar pelo esôfago e respingar até a laringe, onde estão as cordas vocais, causando endema, o inchaço dessa região laringite, dando aquele mal estar, sensação de bolo na garganta, que tem um comprimido preso, toda hora pigarreando, pode dar tosse, aquele muco espesso. Então o ácido do estômago que volta para o esôfago pode causar essa sensação de algo preso na garganta e causa inchaço dos tecidos do esôfago e o refluxo pode subir até a laringe, faringe, o que também pode criar aquela sensação de globos. Como tratar esse bolo na garganta? O médico pode prescrever remédio para reduzir a secreção do ácido no estômago, como pantoprazol ou neprazol, os inibidores da bomba de próton, mas que pode ter efeitos colaterais a longo prazo, como perda de massa óssea, osteopenia e osteoporose, aumento de pneumonia e demência, problemas renais. Então eu desaconselho o uso prolongado por muitos e muitos anos desses sementes. Eu aconselho que você pare com certos alimentos que relaxem o espínculo inferior do esôfago. Quais são eles? Frituras, fast food, pizza, batatas fritas, lanches processados, pimentas, carnes gordurosas, carnes processadas como bacon, salmão, queijos, molhos de tomate, frutas cítricas, chocolate, hortelã, refrigerantes que destendem o estômago, que piora refluxo, café, chá, açúcar, álcool. E talvez a dica mais importante, se você acorda, se focar no meio da noite com refluxo, não comer ou beber 2 a 3 horas antes de deitar e não antes de dormir. Você está vendo a novela deitada, está causando refluxo, é antes de deitar. E também muito importante, 2 horas antes, não deve nem beber água. E quais as outras dicas além de dormir com o estômago vazio? Tente beber pelo menos 1,5 litro ou 2 litros de água todos os dias, exceto após o jantar. Você deve beber em pequenos goles para não deixar a garganta seca, e engolir também ajuda a relaxar a garganta. Mas tem um porém, não bemba a água 2 horas antes de se deitar. Pare de fumar Fumar causa irritação na garganta. Pare de tentar limpar a garganta, porque isso pode piorar a sensação de globos. Você pode tentar beber água em vez disso. Perca peso se você está acima do peso, ou com sobrepeso, ou obeso. Perder peso pode reduzir os sintomas e reduz o estresse. E importante, quando você deve procurar um médico. Se você está sentindo esse desconforto, eu procuraria um médico para investigar melhor. Mas vamos reforçar quando você não deve deixar para lá, quando você deve procurar um médico mesmo. Quando você está perdendo peso, quando está com vômitos frequentes, fraqueza muscular na garganta ou em outras partes do corpo, pois pode ser algo neurodegenerativo. Uma massa que pode ser vista ou sentida dentro ou ao redor do pescoço ou na garganta. Também é hora de procurar seu médico se seus sintomas piorarem progressivamente, ou se você tiver um histórico de tabagismo ou abuso de álcool. E é sempre bom repetir se você tem dor ao deglutir ou desfagia que essa dificuldade para deglutir. Que médico procurar um otorrino? Quase inevitavelmente será necessário um exame chamado nasofibrolaringoscopia. Ele vai passar uma câmera por seu nariz, que vai chegar até a garganta e ele vai ver suas cordas vocais e as estruturas lá dentro para se certificar que está tudo bem. E espero mesmo que esteja que seja só refluxo. Gostou do vídeo? Aprendeu sobre essa sensação de bolo na garganta e sobre refluxo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado, nossa playlist sobre infarto e nossa playlist sobre diabetes. Meu nome é André Wanger, cardiologista e esse é o Cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!